Ode, explícita, em defesa da poesia no dia de São Lukács. Os aparates que te detestam. Poesia, prima pobre, veja-se a conversa de Benjamin Combrecht sobre Lukács, Gabor, Curella, numa tarde de Julien e Svendborg. Poesia, fêmea contraditória, te detestam. Multifária, mais putifária que a mulher de putifar. Mais ofélia que imem de donzela na antessala da loucura de Hamlet. Poesia que desvia da norma e não se encarna na história. Divisionária, rebelionária, visionária, velada, revelada. Fazendo striptease para ateus próprios, de champ, celibatários. Violência organizada contra a língua, a míngua cotidiana. Os aparates que te detestam. Poesia, porque tua propriedade é a forma, como diria Marx. E porque não distingues o dançarino da dança, nem dás a César o que é de César. Não lhe dás a mínima, Catulo. Sais com um poema pornô quando ele pede um hino. Serás a etária esmeralda de Thomas Mann, a dragonária agônica de asas de sífilis? Ou um fiapo de sol no olho selenita de Celan? Ana Armatova te viu passeando no jardim e te jogou nos ombros feito um renar de prata mortuária. Walter Benjamin, que esperava o Messias, saindo por um minúsculo arco da história no próximo minuto, certamente te conheceu, anunciada por seu Ângelos Novos, milimetricamente inscrita num grão de trigo no Museu de Kleene. Adorno te exigiu, negativa e dialética, hermética, prospectica, emética, recalcitrante. Dizem que estás à direita, mas Marx, Legene, leitor de Homero, Dante, Goethe, enamorado de Gretchen e do Fausto, sabia que teu lugar é à esquerda, o louco lugar alienado do coração. E até mesmo Lênin, que tinha um rosto parecido com Verlaine e que, no entanto, Pauvre Lélion, censurou Lunachowski por ter publicado mais de mil cópias do poema a 150 milhões de Mayakovskis. Papel demais para um poema futurista. Mesmo Lênin sabia que o idealismo inteligente está mais perto do materialismo que o materialismo do materialismo desinteligente. Poesia te detestam. Materialista, idealista, isto, vão te negar pão e água para os inimigos porrada. És a inimiga, poesia. Só que um derviste ornitólogo, Klebenikov, presidente do globo terrestre, morreu de fome em Santa Love, num travesseiro de manuscritos, encantado pelo riso faquirizante dos teus olhos. E Jacobson Roman, amor, Roma, octogenário, plus que sexapilgenário, acaricia com delícia tuas metáforas e metonímias enquanto abres de gozo as alas de crisoprasio de tuas paronomásias e ele ri do embaraço austero dos savantes. E agora mesmo, aqui mesmo, neste monte alegre das perdizes, dois irmãos siamesmos e um oleiro de nuvens pinhatare, que hoje se assina signatare, te amam furiosamente na garçonier noigandres. Há mais de 30 anos que te amam. E o resultado é esse, poesia. Já o sabes, a zorra na geleia geral e todo mundo querendo tricaptar há mais de 30 anos esses trigênios vocalistas. Que ideia é essa de querer plantar ideogramas no nosso quintal sem nenhum laranjal, Oswald? E, Mário, desmanchar a comidinha das crianças. Poesia, pois é, poesia. Te detestam, lumpen, proletária, voluptuária, vigária, elitista piranha do lixo. Porque não tens mensagem E teu conteúdo é tua forma E porque és feita de palavras E não sabes contar nenhuma história E por isso és poesia Como Cade dizia Ou como, há pouco Augusto, o Augusto Que a flor flore O colibri, colibriza E a poesia, poesia E a poesia